E aí galera, tudo bem com vocês? Oi gente, vai, a Jakutami mudou tudo em volume oficial de Jujutsu Kaisen, beleza, do canal do Tô Nerd, meus amigos. Veremos aí, a gente tá bem perdido sobre esse volume oficial, e então, né, vamos assistir o vídeo pra gente entender um pouco mais do que se trata, beleza? Espero que vocês gostem, caso não conheçam o canal do Tô Nerd, o link tá na descrição do vídeo. E nossos outros canais do YouTube estão ativos também, blog, cortes, games, futebol também, e sete e meia da noite, live na roxinha, tá bom? Verdade, meus amigos. Então, bora pro vídeo. O volume 24 do mangá de Jujutsu Kaisen foi lançado oficialmente, e junto com ele, vieram muitas páginas extras no capítulo 213 do mangá, e também algumas perguntas e respostas do autor Jeje Akutami pra gente acompanhar. Então, vem comigo nesse vídeo pra saber tudo o que rolou. Fala, galera, beleza? Tô, Nerd na área pra mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, hoje trazendo pra vocês todas as informações extras do volume 24 do mangá de Jujutsu Kaisen. Se você não sabe, sempre que sai volume, que é a encadernação de vários capítulos do mangá, para ser distribuído e vendido aí por todos os lugares na internet, sempre sai uma entrevista breve com o próprio autor da obra, algumas perguntas e respostas rápidas, e também sai algumas coisas extras também, tá, galera? Que o autor acrescenta em algum capítulo que ele acha necessário, ou melhor, algumas imagens e alguns desenhos que ele faz também, beleza? E dessa vez é o capítulo 24, que trouxe muitas alterações no capítulo 213, e algumas perguntas e respostas bem interessantes aqui também, beleza? Então já vai largando o like, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações, porque assim você dá aquela moral pro canal Tô Nerd chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano, beleza? Conta com a sua ajuda aí. E agora, sem mais enrolação, bora saber tudo o que rolou de extra no volume 24 do mangá de Jujutsu Kaisen. Vamos começar pelas perguntas e respostas, tá, galera? A primeira pergunta do entrevistador é por que que a Nuê do Sukuna era maior e diferente da Nuê do Megumi Fushiguro? E a resposta já era aguardada e esperada por todos nós da fã do Jujutsu. O autor diz que ela ficou assim porque o Sukuna pegou a energia da Orochi, da cobra Orochi, que ele mesmo destruiu lá nos primeiros capítulos, e fundiu a Nuê, tá, galera? Por isso que ela tá tão grande e diferente e tem até aquela cauda de cobra ali que claramente indica que ela foi fundida a Nuê, tá? O porquê que o Megumi não fez isso antes? Bom, aí já é outra pergunta que não foi respondida nesse volume extra. Outra pergunta também do entrevistador, bem interessante, é como um xamã ou maldição poderia destruir a sombra fuga do coelho? Porque, pô, é uma coelhada que não acaba mais, né, meu amigo? É milhares de coelhos ali, como destruir todos de uma vez só? E a resposta do Jeje Kutami é a seguinte, que no meio daquela coelhada toda existe um coelhinho que tem essa imagem aí na barriga, esse símbolo na barriga. E se esse coelhinho for destruído, todos os outros desaparecerão. Coisa que não muda muito, né? Porque como é que eu ia achar esse bendito coelho aí no meio de tanta coelhada que nem essa que você tá vendo na tela? Não tem como, né, gente? Então é só um ataque massivo do Sukuna ou do Gojo mesmo pra destruir essa coelhada toda. Outra pergunta que foi feita foi a respeito do Toji Fushiguro, tá? A respeito daquela cicatriz na boca dele, quando que ele conseguiu a cicatriz, e como que ele era tratado pela família, pelo clã Zenin? A gente já fez até vídeos a respeito disso, tem alguma coisa lá também no fanbook oficial, que já tá bem defasado, tá na hora de fazer outra Jeje Kutami, pelo amor de Deus. Mas aqui ele responde com mais detalhes. Ele diz que o Toji Fushiguro foi excluído e foi maltratado, assim como a Maki também foi maltratada no clã Zenin, por não ter energia amaldiçoada. E isso aconteceu desde a infância do Toji Fushiguro, ele sempre foi maltratado ali por todos do clã. Mas ele mesmo assim ficou treinando nos esquadrões de pessoas que não têm energia amaldiçoada, tipo aquele esquadrão Kukuru lá que foi devastado pela Maki, mas ele se destacava muito desses demais xamãs que faziam parte desses grupos. E então, por causa disso, ele foi lançado ainda a criança lá na sala de treinamento, barra punição do clã Zenin pelo líder do clã que ele estava na época. Pois mesmo sendo criança, ele era mais forte que o próprio líder desse esquadrão que ele participava. Então, pra dar uma lição no Toji, jogou o Toji lá na sala de punição do clã Zenin e foi lá que ele conseguiu aquela cicatriz no lado direito da sua boca. Mas olha, não é demérito pro Toji a cicatriz, porque o cara era criança e lá tem maldições até de grau 1, confirmado pelo próprio Og Zenin. Então, pra uma criança sair de lá de dentro viva, só com uma cicatriz, um corte na boca, pô, o cara é casca grossa pra caramba, né? Fala sério. Essas foram as perguntas mais importantes do volume 24. Uma outra coisa importante também é esse quadrinho. Sempre o Jujia Kutami traz esses quadrinhos aqui com alguns personagens falando algumas coisas interessantes. Inclusive, essas garras nas mãos do Yuji Tadori no capítulo 238 foi falado nesse volume aqui, ó, pelo Wolverine de Jujutsu Kaisen. Olha só pra você ver. Ele dizendo que essas garras iam aparecer novamente no futuro. O Yuji Kutami é safado, né, cara? Puta merda. E no capítulo 24 não foi diferente. Dessa vez aparece o Reggae do Carção Furado, nosso querido star de Jujutsu Kaisen, dizendo o seguinte. Eu avisei, né? Tipo, eu falei que isso aconteceu com o Megumi, eu falei que é da merda, que o plano do Kenjaka era esse, e vocês não me ouviram? Falaram que eu era o Jorel? E falaram que o Nerd era Jorel também porque eu falei isso, fiz até vídeo que isso ia acontecer realmente em Jujutsu Kaisen, concordando com o Reggae do Carção Furado. Mas é muito interessante esses desenhinhos aí cartunescos que o Giga Kutami faz nos seus volumes extras, né? E agora então vamos para as modificações no próprio capítulo 213, tá? As modificações aconteceram só nesse capítulo, no volume 24. A primeira mudança que acontece no capítulo 213 é na invocação da própria Noê. Ela está igual, foi desenhada igual, mas aqui no volume o Giga Kutami acrescentou o símbolo na testa da Noê, coisa que não tinha na quadranização original, tá? A segunda mudança vem logo em seguinte. No original não vemos o que acontece com a Maki e nem com o Takaba Fumiriko, tá? Mas aqui nós vemos o que acontece. A Maki leva um ataque de choque da Noê nas costas, mas resiste por conta da sua grande resistência. Já o Takaba Fumiriko parece que perdeu ali três membros do seu corpo, duas pernas e o braço esquerdo, mas como ele aparece mais na frente, lá na libertação do Satoru Gojo nos capítulos 221 e 222, dá pra ver que ele tem uma regeneração e um controle da energia reversa absurdo, né? Porque o cara conseguiu refazer esses três membros muito facilmente, perfeitamente, que nem parecia que ele tinha perdido nesses capítulos mais atuais, que nem eu falei. Então, ou isso é um controle da energia reversa muito refinado, ou isso é um efeito da própria técnica do Takaba Fumiriko, que indica que tudo que ele acha engraçado se torna realidade. Será que com isso ele consegue colar o corpo do Satoru Gojo? Olha, não é impossível, hein? A terceira mudança vem na aparição da Anjo, galera, tá? Ela aparece aqui de uma forma diferente, conversando com o Anjo que está dentro dela, e ela faz a invocação da sua trombeta, coisa que não aparece no capítulo original, tá? Foi alterado, aparece ela invocando a trombeta dela e aparecem também mais detalhes de como ela faz a sua técnica escada de Jacó. Inclusive, deu pra perceber que a Anjo que está dentro da Cruz Ohana usou uma liberação máxima para tentar dar fim no Sokuna de uma vez por todas. Liberação máxima não é o Gokunoban, que é técnica máxima, tá, galera? Aqui ela está liberando o máximo de energia amaldiçoada no uso da sua técnica, assim como o Gojo fez lá no arco do passado dele contra Toji Fushiguro. Ele usa o brilho azul na sua liberação de energia máxima, tá? Mas isso não é técnica máxima, são coisas diferentes. A mesma coisa acontece lá com a Uraume, quando ela vai lá e congela o Yuji com a Maki. Ela não usa uma técnica máxima, ela usa uma liberação máxima de energia amaldiçoada para intensificar a sua técnica que está sendo usada no momento. E temos agora uma página inteira que foi acrescentada no volume 24, que é a página desses anjinhos aí, ó. Anjinhos, sei lá, esquisitos. Parece um monte de nenenzinho, caveiro, um negócio bem cabuloso. O Ginko também é bem louco nos desenhos dele, né, cara? Fala sério. Que ficam voando em torno do Sokuna, dando vários hits ali no Rei das Maldições. Outra página acrescentada também é mostrando a Anjo soprando a sua trombeta e o Sokuna gemendo de dor ali. Temos essa página, sim, no original, mas é diferente, não é nesse ângulo aí mostrando detalhes do Sokuna que está ali se despedaçando todo com esse ataque poderoso da Anjo. E tivemos a alteração desta página aqui, que no original aparece o Sokuna ali todo torto ali, todo zoado, já que o Ginko Tami optou por deixar ele torrado ali, parecendo um bacon frito. E por último, galera, não é uma alteração, mas no quadro final ele fez um redesenho da Bocona do Sokuna mordendo ali a asa esquerda da Curuzo Hanna. Asa direita, na verdade, né, da Curuzo Hanna. Aqui está bem rabiscadão, mas já no original já está bem desenhadinho, bem detalhado, está bem melhor. Inclusive, galera, teve o volume 23 também, volume extra, que mostra toda aquela luta da Maki contra o clã Zenin, que ficou tudo meio rabiscado, a galera reclamou pra caramba da coordenização do Gigi na época, mas ele também refez tudo e ficou bem mais bonito. Se quiser eu trago pra vocês aqui também num outro vídeo, beleza? E é isso, galera. Essas foram as alterações do volume 24 e também algumas perguntas e respostas aí do autor Gigi Akutami, beleza? Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, larga aquele like gostoso pra apoiar o conteúdo e já se inscreve no canal Toned com o sininho ativado. Assim, além de apoiar o canal Toned a continuar trazendo vídeos de Jiu Jitsu aqui pro canal, você também ajuda a gente a chegar logo à nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano, beleza? Conto com você desse lado, eu tenho certeza que você já está descendo aqui nesse vídeo e clicando no botãozinho vermelho pra se inscrever. Vou deixar dois vídeos na telinha final, estão muito top, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu! Da hora, hein, meus amigos? Legal, gostei. Caraca, mano. Não fazia ideia dessas alterações. Eu também não, velho. E legal, né, que algumas perguntas foram respondidas, né, também, né? Verdade. E eu achei da hora, mano, essas caveirinhas aí. Ele falou anjo, né, mas pareceu umas caveirinhas aí. Bonitinho, eu achei bonitinho também, eu achei bonitinho. Caraca, outra coisa, sucuna, gemendo de dor lá, ele, sucuna... Eu gostei também do que foi falado do Toji, né, da cicatriz dele e tudo mais. Também, também, foi bacana, né? Pra gente entender que o passado dele foi, a infância principalmente, né, foi um tanto sofrida como a da Maki, né? Mas gostei, espero que vocês tenham gostado também, comentei pra gente o que acharam do vídeo. Bom que vocês indicaram esse vídeo, meus amigos, senão a gente nem ia saber. Exatamente, amigo. Se quiserem mais vídeos como esse, é só comentar e até o próximo. E é só arrastrando. E aí